Música Entre o povo americano por meio da televisão e por meio dos cinemas eles têm visto tanto fingimento que eles próprios se tornam fingimentos é uma pena e nós temos isso na igreja atores Deus não os quer longe esteja de nós sermos atores seja você mesmo Deus quer que você seja assim eu detesto ver alguém tentando fazer algo que não consegue fazer que vergonha tenho notado isso muitas vezes e belas vozes que Deus deu às pessoas um talento e então elas as treinam excessivamente odeio ouvir uma voz excessivamente treinada quando se levantam para cantar e pegam algum tipo de nota e asseguram por tanto tempo até ficarem com o rosto roxo apenas para mostrar a congregação por quanto tempo conseguem ficar sem tomar fôlego e quando descem aquelas pessoas não estão louvando a Deus a mente delas está em sua nota e aí e aí Amém.